Música Oi Frazones, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, eu demorei muito pra gravar Um beijo pra Bruna Alves, que tava sempre perguntando quanto esse vídeo ia sair Tá aqui Bruna, pra você Já vai deixando seu like aqui, porque sério, esse vídeo merece seu like Se inscreve se você não for inscrito, vem fazer parte da família Frazones E vamos ao primeiro Frazão Responde da vida A Letícia Siqueira perguntou Tati, você já veio pro Espírito Santo? Ou se não, tem vontade? Eu nunca saí do Rio de Janeiro, vida cruel, tristeza E sim, eu tenho vontade de ir pro Espírito Santo, só me chama que eu vou Tati Espetacular, Santana Ramos, colocou assim Desafio você a ir num lugar bem movimentado e cantar bem alto uma música Tati Espetacular, Santana Ramos, colocou assim Eu de você não quero mais Pode ficar com a casa inteira o nosso carro Por você, meu irmão Muito obrigada, Thaís Beijo A Anny Mendonça colocou assim O que levou você a fazer um canal? Adoro você, sua linda Beijo, Anny Anny também tem um canal, vou deixar o link aqui Todo mundo que eu souber que tem um canal, gente Eu vou deixar o link aqui, tá? É nóis O que me levou a fazer um canal? Gente, eu sempre quis ter um canal Aquela, gente Todo mundo que tem um canal no YouTube fala Ah, eu sempre quis ter um canal Sempre assim Mas sério, eu sempre quis ter um canal Desde 2010, 2011 Só que eu achava que eu era uma pessoa muito ocupada E que eu não ia ter tempo a ter um canal A Anny Amoreira Acho que é assim que fala o seu nome, não sei Perguntou Qual o seu cantor favorito? Manda beijos, diva Beijo, linda Olha, meu cantor favorito Tem vários O Jesse de The Neighborhood Que eu amo O Jay Park Que eu amo também Justin Michael Nossa, íntima Só falando primeiro, né? Justin Bieber Michael Jackson Ah, vários Eu gosto de muitos A Larissa Mello perguntou assim Tati, como foi conhecer a Amanda? Qual foi a reação ao saber que você ia conhecer a Amandinha? Me conta do ataque que você teve Cacacá Gente, pra quem não sabe Eu sou muito fã da Amanda Pontes E sério, no dia que eu fui conhecer ela Foi um dia que deu tudo errado Pensa no dia que deu tudo errado Então, foi esse dia Eu lembro de eu ter me arrumado Eu sentei na cama e falei assim Manu Não vou mais Aí a Manu falou a seguinte coisa Tati, vai Vai ver que quando você chega lá Dá tudo muito certo E essa garota é profética Porque foi exatamente isso que aconteceu Meu Deus Sério, gente Eu cheguei lá e deu tudo muito certo Até o sorteio pra ir pro camarim Ir lá Conhecer ela melhor Comer as comidas que ela come Eu ganhei Gente aqui no canal De como eu conheci a Amanda Se você quiser saber Vou deixar aqui no card, tá bom? A Esté Silva perguntou McDonald's ou Burger King? McDonald's Mil vezes McDonald's Um milhão de vezes McDonald's A Aniele Pimenta perguntou Me digam uma música Ou um momento marcante Beijo, Aniele Que sempre compartilha meus vídeos Tô ligada Vou fazer melhor Vou falar uma música E um momento E uma música Que não quer sair da minha cabeça De jeito nenhum É essa do BTS E um momento marcante Foi quando eu fui reconhecida Pela primeira vez Que foi no mesmo dia Que eu fui conhecer a Amanda Ponte Tá vendo, gente? Tá tudo interligado Muito Matrix Esse negócio aqui Matrix, Matrix, Matrix Mas sério Foi um dos dias mais felizes Porque, cara Aconteceu várias coisas E tem um cachorro me olhando A próxima pergunta É da Isabela Souza E ela perguntou O que você sentiu Quando eu te reconheci Não encontrei Não sei se vocês perceberam Mas as perguntas Tão tudo uma ligada na outra Genial A Ka Vitória Perguntou Qual é o meu maior sonho no mundo? Beijo Minha linda Meu maior sonho no mundo É conhecer a Califórnia Com certeza conhecer a Califórnia, gente É o que eu mais quero A Gabriela S. Soares E a Julinha Rosa Fizeram a mesma pergunta Que foi Namoraria algum youtuber? Qual? Olha, eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Porém, se fosse pra namorar Algum youtuber Eu namoraria o Morimura Fala três vezes Namoraria o Morimura Namoraria o Morimura Namoraria o Morimura Ana Torres falou assim Desafio você a comprar uma casquinha no McDonald's E colocar na teste E sair gritando Eu sou um unicórnio KKK A Lohana Cunha falou Termina o vídeo com máscara de pasta de dente Ah, meu Deus Minha maquilagem bonitinha Quando o vento arde Meu Deus Então, gente O vídeo dessa semana foi esse Deixa o seu like Porque, cara Isso tá ardendo muito Então deixa o seu like Por favor, deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Vem fazer parte da família Frazones Vou deixar aqui no card O vídeo anterior do canal Um beijo E até quarta-feira É nóis Ó Se eu assinar a rua Com taco de beijo Hum, tu corre E até quarta-feira